Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele também traz muitas estatísticas, muitos dados de interesse para trabalho empírico. Então, primeiro ele é aqui, né, tipo, geossciência. Então, tem coisas como estrutura territorial, males territoriais, base cartográfica, etc. Isso normalmente não interessa tanto no trabalho pré-economia, mas também tem bastante coisa aqui de estatística, por exemplo, que isso sim vai interessar bastante a gente no caso. Então, condições de vida, desigualdade e pobreza, ciência, empreendedorismo, gênero, comércio e serviços, população, trabalho, etc. Então, painéis de indicadores por pesquisa e estudo. Aqui você já vai, clicando aqui, né, você já consegue achar uma determinada pesquisa que interessa a você. Então, demografia das empresas, economia do turismo, etc. Voltando aqui em cima só, painéis de indicadores e downloads. Então, vamos olhar aqui, né, uma que é bastante utilizada, que é a PNAD. Só vou demorar um tempinho porque eu preciso achar ela aqui. Então, clicando, né, em determinada pesquisa que te interessa, pode fazer isso também por esse menu. Mas, clicando aqui, o que ele vai falar? Ele vai explicar, né, o que é a PNAD. Vou falar aqui sobre a periodicidade. Vou falar um pouco aqui sobre alguns dos temas, né, e tópicos de interesse que são colocados aqui na PNAD. Então, olhando aqui, séries históricas. Então, aqui, por exemplo, série de taxa de desocupação, de 2012 até 2021. E aqui, você pode selecionar o nível territorial e exportar. Então, tabela, se você quiser os valores, ou gráfico, se você só quiser o gráfico. Vou trouxer aqui de rendimentos médios, taxa de desocupação por idade. Então, esse daqui, por exemplo, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Ou por unidades da federação. Então, regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento, municípios. Obviamente, não tem todos do Brasil, né, mas tem vários. Então, todas essas coisas, né, tornam a PNAD uma base de dados bastante completa. Que ela é bastante utilizada, né, para algum tipo de trabalho. Não é, como eu falei, 100% completa, né. Infelizmente, não tem como fazer uma coisa perfeita. Mas é uma base de dados muito boa, né. Quem coleta essas informações, sem dúvida nenhuma, faz um trabalho excelente. Então, aqui, né, a gente tem a divulgação mensal. E estamos aqui em março de 2021. E se você quer a informação mensal, você pode olhar aqui. Então, principais resultados, tabela, etc. Divulgação trimestral. Também você pode entrar aqui e selecionar quais são as informações que você quer. Divulgação anual. Downloads, por exemplo. Informações técnicas. Vou falar um pouco sobre metodologia de pesquisa. Tá clicando no link. Mais um trabalho aqui. De metodologia de como faz. Notas explicativas. Outras informações que podem ser úteis. Então, notícias e releases. Calendários. Erratas. Portaria de precedência. Legislação. Links de interesse. Vamos ver o que tem aqui. Então, FIDRA. Bancos de tabelas estatísticas. Bancos de tabelas estatísticas. Cidades. BGE explica. Vamos clicar aqui na divulgação trimestral. E pedir na divulgação trimestral para dados de 2020. Então, seleciona nível territorial, por exemplo. Brasil, região, essas coisas. E você pode exportar os valores. Ah, mas na verdade o que eu gostaria não é uma coisa desse tipo. Eu não queria informação desse trimestre. Eu queria uma série, por exemplo. Microdados. Então, microdados de divulgação trimestral. Então, eu vou falar aqui. Você consegue baixar dados de 2021, 2020. Tudo de uma vez. Então, o valor de cada trimestre, né? E aqui mais algumas coisas. Então, a documentação. Ele vai dar o dicionário para você conseguir ler a PNAD contínua. Pesquisas suplementares. Informações sobre os arquivos. Deflatores. Então, aqui é o melhor. Primeiro você ler essas informações sobre os arquivos de microdados. Vamos ver só uma nota. Então, aqui, né? Pesquisa nacional. No quadro PNAD contínua. Disponível aqui. Então, microdados da divulgação trimestral. Informações aqui. Então, enquanto as seguintes passas. Documentação. Microdados do ano. Tal. Projeções anteriores. Aí, etc. Vai dar um pouco mais de detalhes para você. Então, esse é um jeito de você conseguir dados. Por exemplo, aqui no caso do site do IBGE. Várias das coisas você também encontra no IPADato. Em outros sites que trazem estatísticas também. Mas você pode olhar direto na fonte, né? Especialmente se você quiser entender um pouco mais a metodologia que está sendo utilizada. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado.